Ainda no sábado estamos aqui neste momento, num povoado malhado de areia. Aqui festejando em comemoração o aniversário do nosso amigo Valdir. Mas num momento de confraternização nesse evento religioso, nessa missa. E eu tenho certeza que depois de um aulão do Enente, vem pra cá, vim a Deus que possa continuar abençoando a nossa cidade, abençoando você. É através de nossas orações que a gente tem saúde, acima de tudo muita paz. Que Deus abençoe a todos nesse sábado e que a Chia possa ser próxima. Que a deputada Mano Gentil, que a deputada Daniela possa estar aqui conosco. Ela sempre somando esforço junto ao governador Carlos Valdão, para que todos os outros possam ser vitoriosos. Que Deus abençoe esse final de semana. E parabéns a todos. O Camiludo trabalhou, e ele vai continuar. A cidade evoluiu com o Fábio Gentil. Então deixa o Camiludo trabalhar. Desce o homem pra vai lá.